Olá, representantes de Deus! Tudo bem com vocês? Está vendo esse carocinho aqui de feijão? Pois é, hoje nós vamos falar daquela técnica que eu prometi para vocês do grão de feijão para melhorar a vida financeira ou para manifestar dinheiro inesperado. Primeiro, gente, eu preciso contextualizar para vocês. Nós vivemos num universo onde tudo é feito de átomo. Já foi comprovado cientificamente que o átomo é uma energia. Tudo que existe, que você possa ver, que você possa imaginar, é feito de átomo. Então, se o átomo é uma energia e se tudo é feito de energia, então quer dizer que tudo é energia. E aí eu vou falar para vocês o seguinte, o que isso aqui significa para vocês? Por exemplo, o que isso aqui representa para vocês? Isso aqui, gente, é só um papel. Porém, a prosperidade é uma energia. Então, para que esse papel flua na tua vida, você precisa primordialmente destravar o que está bloqueando essa energia. Então, assim, existe ao nosso redor um campo eletromagnético. Esse campo ou ele atrai as coisas para você ou ele repulsa. Por exemplo, a energia do dinheiro, ela está aí no universo. Ela existe em todos os lugares. Mas dependendo do que existe em você, do que existe dentro de você, é como se essa energia chegasse próxima de você e você fizesse isso. Você mandasse essa energia embora devido às tuas crenças, os teus paradigmas e aquilo que você acredita, a programação inconsciente que existe no teu subconsciente. Então, você repele o dinheiro da tua vida. Ele pode até chegar, mas ele não fica. Às vezes, ele nem chega. Você chega no final do mês contando moedas. Então, assim, não é a questão do papel. É a energia do dinheiro que você precisa desbloquear na tua vida. E a técnica que eu vou ensinar para vocês hoje, que assim, ninguém me ensinou essa técnica, na verdade, foi uma coisa que eu criei para mim. Sabe quando você cria as coisas assim pela lógica e aquilo dá muito certo para você? Então, por isso que eu quis compartilhar essa técnica com vocês. Partindo desse pressuposto de que tudo é energia, que o dinheiro é uma energia. Na verdade, isso aqui é papel, mas o que ele representa é uma energia. Se você não está, se a tua vida financeira não está fluindo do jeito que você gostaria, é porque você está doente financeiramente. Então, você precisa se curar e você precisa magnetizar, você precisa atrair a energia do dinheiro para a tua vida. Então, assim, o que eu fiz? Gente, presta atenção. Aqui tem um carocinho de feijão, ok? Não sei se vocês estão conseguindo observar. Aqui tem um carocinho de feijão. Quando você planta esse carocinho de feijão, quando você coloca ele só num algodãozinho com água, o que acontece com esse carocinho de feijão? Ele se transforma nisso aqui. Olha para você ver que coisa mais linda, viu? Olha a beleza disso aqui, tá? Aquele carocinho se transformou nessa arvorezinha maravilhosa. Agora você para para pensar o seguinte. Cara, como é que pode um carocinho de feijão se transformar nessa arvorezinha? O que é que faz com que esse caroço de feijão se transforme nessa árvore? Que energia poderosa é essa que faz com que um carocinho de feijão se transforme nesta arvorezinha? Vocês já pararam para pensar? O que é que faz essa árvore crescer? É o poder invisível. É a energia que os teus olhos carnais, eles não conseguem ver. É essa energia, é esse poder, é Deus, é o todo, que faz com que esse carocinho de feijão aqui se transforme nesta árvore magnífica. Esse mundo invisível que trabalha... Gente, você não vê o mundo invisível trabalhando. Você não vê assim, porque você não consegue ver esse carocinho de feijão fazendo... Não, mas você planta, quando for no outro dia ou dois dias no máximo, você já vê que aquele carocinho, ele se abriu e começou a germinar alguma coisa ali dentro. E aí você fala, meu Deus, que poder é esse que faz com que esse grão de feijão se abra e comece a germinar? Essa, gente, é a energia invisível que você não consegue ver. E na tua vida financeira ou em qualquer outro setor da tua vida, funciona do mesmo jeitinho. Talvez a tua vida financeira está assim, presa, compactada, travada, nada flui, nada acontece. E sabe por quê? Porque você ainda não canalizou a energia certa para a prosperidade. Você não destravou aquilo que está repelindo de você o dinheiro. Então, o que você precisa fazer, na verdade, é plantar, germinar a energia da prosperidade. E como que você vai fazer isso? Eu vou explicar para vocês aqui como é que eu fiz e que assim me trouxe muitos resultados. E eu quero que vocês façam também e que vocês consigam ter resultados e depois, inclusive, vocês me contem. Gente, você vai fazer o seguinte, você vai pegar também um carocinho de feijão, viu? E aí você vai pegar um recipientezinho, né? Esse aqui é de papel, que é preferencialmente papel. Aí você vai colocar um algodãozinho úmido e você vai colocar lá um carocinho de feijão. Só que quando você colocar esse carocinho de feijão, você vai colocar junto com esse carocinho de feijão uma nota de dinheiro. Não precisa ser R$100, eu coloco R$100, mas você pode colocar a nota que você tiver aí. Eu prefiro colocar maior porque para o meu subconsciente funciona melhor. Nossa, ela tem dinheiro, né? O subconsciente pensa dessa forma. Então, você vai fazer isso, ó. Você pode colocar essa nota e deixar assim, viu? Isso enquanto tiver só o carocinho. Aí você deixa essa nota de R$100. Você vai colocar esse grãozinho de feijão plantado em um local que você possa ver. Por quê? Você vai olhar para isso aqui, para essa nota de dinheiro e você vai imaginar que você está plantando a energia da prosperidade. Por quê? Porque do mesmo jeito, olha, presta atenção, gente. Do mesmo jeito que essa energia, ela atuou aqui nesse grão de feijão e fez com que ele se tornasse essa árvore, ela vai atuar para que o dinheiro, a energia do dinheiro possa crescer na tua vida. Esse poder invisível, ele conseguiu fazer com que esse carocinho de feijão se transformasse nessa arvorezinha. Esse mesmo poder vai fazer com que essa única nota se transformasse em milhares de notas. Presta atenção, olha o que você tem que raciocinar quando você olhar para esse pé de feijão. O mesmo poder que fez com que esse grão de feijão virasse essa arvorezinha, Esse mesmo poder vai fazer com que essa nota aqui se multiplique em milhares de notas. Veja bem, o mesmo poder que Deus utiliza para fazer crescer uma planta dessa daqui, ela tem o poder de fazer crescer a prosperidade na tua vida. Você ainda não é próspero devido às crenças que você tem e devido à energia que você emana em relação ao dinheiro. Ele até chega próximo de você, porque a energia do dinheiro está em todo lugar. Só que você repele, você manda embora devido àquilo que você tem no teu subconsciente. Então quando você coloca no teu subconsciente, veja bem, isso aqui gente é para influenciar o teu subconsciente. Porque tudo que a gente precisa para ser rico é colocar a riqueza no nosso subconsciente. Então essa técnica aqui é para você influenciar o teu subconsciente. Veja bem, você plantou o grão de feijão e você colocou lá a nota de 100 reais. E agora você determina que a mesma força que faz esse grão de feijão crescer, vai fazer a prosperidade crescer na tua vida. E aí quando você olhar para esse carocinho de feijão, para esse grãozinho de feijão ou para esse pezinho de feijão, logo que você acordar de manhã ou antes de você dormir, você vai repetir uma frase muito poderosa de Napoleão Rio que diz o seguinte, Você olha lá para o teu dinheiro que está germinando, que agora ele vai germinar, ele vai crescer na tua vida. E você vai dizer o seguinte, O dinheiro vem a mim de diversas fontes, em bases contínuas, em quantidades cada vez crescentes. E comigo fica para a construção da minha riqueza. Olha que frase poderosa, essa frase é de Napoleão Rio. O dinheiro vem a mim de diversas fontes, em bases contínuas, em quantidades cada vez crescentes. E comigo ele fica para a construção da minha riqueza. Você vai repetir essa frase todos os dias. Gente, faça essa técnica por no mínimo 14 dias. Enfrente isso aqui como um desafio mesmo. Eu vou plantar a prosperidade na minha vida. E esse mesmo poder que age nas plantas, nas árvores, na natureza e faz crescer, vai fazer crescer a prosperidade na minha vida. E eu decido ter prosperidade, porque você tem que tomar uma decisão. Gente, riqueza é decisão. Você tem que tomar uma decisão de ser rico. Você tem que decidir isso, porque assim, não adianta você querer. Sabe aquele querer assim, morno? Não, gente. Ou você morre, ou você fica rico. Sabe, é aquela decisão que não tem plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. Por quê? Porque eu decidi que eu vou prosperar. Eu decidi que eu quero uma vida maravilhosa para mim e para a minha família. Então assim, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para que isso aconteça. Então se você planta essa nota de 100 reais, e se você coloca no teu subconsciente que essa nota está germinando e ela está crescendo, assim como esse grão de feijão, o teu subconsciente, ele vai aceitar essa informação. E como eu sempre digo aqui, quando o nosso subconsciente, ele aceita alguma coisa, meu amigo, já era. Isso vai acontecer na tua realidade física. Essa é uma técnica muito poderosa e que me ajudou bastante. Muitas pessoas que fazem essa técnica, gente, elas relatam que elas conseguiram manifestar dinheiro inesperado. Sabe quando você recebe um dinheiro que você não estava nem imaginando receber? Ou quando você tem um produto, aí você vende o produto, e aí você começa a vender esse produto, vender, vender e fala, nossa, mas não estava vendendo tanto assim, por que começou a vender tanto? Por quê? Porque agora você colocou no teu subconsciente que a prosperidade está crescendo na tua vida. E conforme você vai vendo esse grão de feijão crescer, você vai vendo a prosperidade crescer na tua vida. Isso na tua mente, no teu imaginário. Porque, gente, é o mundo invisível que cria o mundo visível. Você precisa criar a tua riqueza primeiro no mundo invisível. Porque se você não criar no mundo invisível, ela nunca vai aparecer no mundo visível. Então crie a tua riqueza, a tua prosperidade no mundo espiritual. E tenha certeza que depois que você criar no mundo espiritual, obrigatoriamente ela vai ter que se manifestar na tua vida. Então, assim, essa técnica do grão de feijão com a nota de dinheiro, Gente, é fantástica. Porque você vai vendo, todos os dias você vê aquele pezinho de feijão crescer. E ele cresce muito rápido. E aí você vai colocando água nele todos os dias. E aí você vê que aquele carocinho tão pequenininho de feijão começou a crescer, crescer. E você imagina, meu Deus, que poder é esse que está fazendo esse grão de feijão crescer? É o mesmo poder que vai fazer a prosperidade crescer na tua vida. Tá certo? Gente, eu espero que vocês façam mesmo de coração e que vocês obtenham resultados. Mas assim, façam as coisas, gente, acreditando. Porque não adianta nada você fazer isso aqui, vai, que babaquice, vou fazer, tá? Não, sabe? Não adianta, gente. Ou você faz acreditando, ou você nem faça. Por quê? Porque tudo que vem pra nossa vida, vem através da fé. Nada acontece na tua vida se não for a tua fé, se não for a tua crença de que aquilo vai acontecer. E que a prosperidade é a mesma coisa. Se você faz essa técnica, se você coloca aqui o dinheiro, o grão de feijão, você vai ver o grão de feijão crescendo. Entendeu? O invisível está fazendo ele crescer. Então você, na tua mente, você vai acreditar. Não. Se esse poder está fazendo o grão de feijão crescer, então ele também tem o poder de fazer o dinheiro crescer na minha vida. Aí sim eu digo pra você que essa técnica vai funcionar. Agora, se você não acredita, então não adianta nem você fazer. De coração, eu espero muito estar contribuindo com a vida de vocês. Agradeço de todo o meu coração também a cada comentário que eu recebo, que assim tem edificado muito a minha vida. Assim, eu fico muito feliz em saber que eu estou ajudando vocês, porque na verdade esse é o meu propósito de vida, sabe? Ajudar as pessoas a transformarem a vida delas, assim como eu transformei a minha. Então assim, tudo que eu fiz pra transformar a minha vida, você pode ter certeza, eu vou falar aqui pra vocês. Porque eu não quero que isso fique só comigo, sabe? Eu quero que muitas outras pessoas alcancem o extraordinário, o sobrenatural. E eu tenho certeza que se você me acompanhar aqui no canal, você vai chegar na vida que você quer. Porque, gente, todo o conhecimento que eu adquiri e que transformou literalmente, visceralmente a minha vida, eu vou passar pra vocês aqui, tá certo? De coração, gente. Olha, muita gratidão a todos vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.